Fala minha gente, eu de volta. Quem tá comigo aqui? Ah, olha a nossa menina, que coisa fofa. A menina Arissa está aprendendo a regular essa excitação e essa empolgação no universo real. A Arissa é bem agitada, como eu falei pra vocês, ela é uma cachorra um pouco mais ansiosa. Mas na verdade dá longe de ser um caso grave, porque é uma questão só de regular e intervenção. Por isso que a Lá Latrônica é tão importante no treinamento desses cães, porque você sente como eles mudam rápido, eles entendem isso com muita clareza. Então eu vou levar ela hoje também, lá no clube, pra ela ter contato com mais pessoas e vocês vão ver um pouco desse momento de correção necessária que é importante pra ela, porque ela se empolga demais. Então o que ela não pode fazer é se empolgar. A ideia é o cachorro neutralizar as pessoas, os outros cães, qualquer coisa que tenha ao redor dele e só focar nisso aqui. Então bora, bora com a nossa menina sobre cá. Então gente, ainda tô aqui com a Arissa e eu quero mostrar pra vocês uma coisa importante sobre referência, né? Principalmente quando você tá com um cachorro que é bem empolgado, bem agitado, que é o caso dela. O que ela tem é um tipo de reatividade também, tá? É diferente do Iron, mas se materializa em vocalização e coisa desse tipo. E empolgação, falta de foco, né? Que é o ponto dela aqui. Então o que a gente trabalha em cães assim? Atenção, né? Então eu não quero perder a atenção dela em momento nenhum. Então o que eu vou intervir? Aonde que o colar vai entrar? Vou até ajustar aqui. Aonde que o colar vai entrar? Em qualquer momento que ela se empolgue demais. E esse se empolgar demais muitas vezes não se materializa como muita gente pensa. Não é uma questão dela estar totalmente fora do lugar, mas qualquer coisinha que ela fizer pra sair desse lugar aqui já vai ser passível de correção. Esse é o ponto mais importante. É assim que você acaba com essa reatividade, essa falta de atenção. Então, hoje tá um pouquinho mais tranquilo aqui na rua. Mas não sei se eu vou ter tanta oportunidade de mostrar isso pra vocês na prática, mas vocês olharem pra ela, vocês vão ver que ela tá andando em linha reta aqui comigo, tá? Qualquer coisa que ela fizer fora disso aqui, ela vai ser corrigida. Então por que eu consigo isso tão rápido por causa disso? Pode ser uma coisa mínima, um interesse pra uma folha, qualquer coisa desse tipo, ou uma pessoa que passar, ou que chamar ela, qualquer coisa que ela fizer fora dessa linha reta aqui comigo, tem correção. Então o que que eventualmente você queria pro cachorro? A ideia de que se eu tiver nessa linha reta, nada acontece. Então é aqui que eu vou ficar. É simples assim, tá?